Você que quer um modelo de moto 2014, que tenha tecnologia e durabilidade, atenção, você que vai aderir o modelo de duas rodas, eu apresento o modelo da Krypton 2014. É a mais moderna e econômica com baixo custo de manutenção, com versões a partir de 48 vezes de R$ 234,56. E uma pequena entrada e você já pode ter a sua Yamaha. Muito bom, né? E pra ficar melhor, a sua Krypton Yamaha modelo 2014 já sai emplacada pelo financiamento do Banco Yamaha. E você, quer também uma YBR Factor? Muito fácil, é só vir até aqui na Pica-Pau, na Avenida Transcontinental. Inovação e economia? Está pensando em adquirir a sua motocicleta? Então vem pra Pica-Pau Motos, que conta com planos exclusivos e acessíveis, com versões a partir de 48 vezes de R$ 239,60. E uma pequena entrada, tá bom? E você pode sim ter a sua motocicleta também emplacada. Essas e outras novidades o Shop TV anuncia pra você. E você também pode adquirir uma cota de consórcios em qualquer modelo da linha Yamaha, com planos de até 72 meses. E mais, hein? A Pica-Pau não cobra a frete da sua motocicleta. E aceita carta de crédito de qualquer marca. Aguarde que a Pica-Pau vem trazendo inovações e muitas novidades. Ligue já! Pica-Pau Motos 346-3000. Pica-Pau Motos, inovação e qualidade. Pica-Pau Motos 346-3000.